Música Ficou boas fotos? Aí ó, fotinho rapaziada Os meus parceiros Janzeira, Brunão E eu O que que nós estamos fazendo aqui? Fazendo várias fotinho ó, que é a Pampa Grava foto Fazendo várias fotinho aqui agora e tal Olha esse Visu galera Olha essa praia, coisa mais linda Pra você que não sabe, essa daqui é a praia Tenório aqui em Ubatuba Tenório Tá lotada, muita gente Por causa de ser feriado, prolongado Então tem muita gente aqui, hoje é uma segunda-feira Estamos gravando o vlog, começa o vlog Música Música Olha que da hora galera Olha que agrinha limpinha Essa daqui ó, litoral norte Ubatuba, pra você que não conhece É isso aqui ó E ó, olha quanta gente E aqui é onde a gente vem pra tirar foto e tal Praia Tenório Muita gente, muita gente Aqui até não tem tantas pessoas Música E água fria ó Música E aqui Curti demais Porém, eu ia filmar desde o primeiro dia Na verdade eu filmei, só que o iPhone que eu comprei deu problema As imagens estão todas lá no iPhone E eu não consigo ligar o iPhone Então é uma pena Tô fazendo essas imagens aqui no último dia Mas a gente tá nesse condomínio aqui ó Dubai Bien grato Tchau Nós Olha isso Música 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 Dentro Música Salve Brunão! Salve Janzeira! Agora vai dar um mergulhão aqui na piscineira só pra dar uma refrescada. Ah que fio! Dá um mergulhão então pra nós. Olha o dinossauro. O dinossauro já deu um mergulho. Deixa eu sentar aqui. Vai lá Brunão. Conta aí o que tá pegando. Tá da hora? Não, tá da hora. O último dia, eu não filmei os outros dias porque na verdade eu filmei e ficou no iPhone quebrou então... E ontem eu tava muito triste porque... Amanhã vai comprar outro. Amanhã vai vim outro já. Ó seguinte, Jan duvido que você dá uma ponta aí vai mano. Mas é estilosa. Você manja? Então vai. Vou filmar de fora depois você vai filmar em tempo real vai. Capricha mano. Vai Brunão, você também. Vai. Ó. E é isso aí Bi. Fala aí. E aí Brunão, o que que você achou? Pode falar aí pra galera. Mano, joga bem chique. Na hora. Sem palavras né. Sem palavras. Sem palavras. Ó, na verdade eu tenho palavras só que eu quero trocar ideia com vocês aqui agora. Resumo do primeiro, segundo e terceiro dia. Ah. Entendeu? Hã? Não. O meu público é Family Friendless. Tem que tomar cuidado e vocês vão falar. É, não vou falar o que aconteceu. Foi muito legal. Fica onde? Vocês aproveitaram bastante viram nascer do sol. Dormi muito. Você é louco. Dormiu pra caramba? Nossa. Tarde então? Nascer do sol. Nascer do sol? Você viu? Sim. Primeiro dia que não chegou. Depois disso não dormiu mais. Não. Ele falou, acabou de falar que dormiu mais. Nós chegamos na sexta-feira mais ou menos 11 horas da noite. Aí ficamos na praia até 5 horas da manhã pra ver o nascer do sol. Aí galera, se liga, tô aqui com meus amigos ó. Ó como é que tá o fluxo. Olha esse bizu. Cê é louco rapaziada. Dá um salve. Ó. Olha isso mano. Olha que sensacional. Cê é louco. Meu Deus. Nem amanheceu ainda hein. Tamo junto. Olha que da hora. Tamo junto rapaziada. É nóis. Tá eu e meus amigos ó. Como o complexo tá lindo. Bruno, Giã e Lucas. Sinceramente. Eu já tinha visto o nascer do sol. Mas igual a esse eu confesso pra você que não. Olha isso. Tchau. Você não tá ligado? Na praia o sol nasce 5 da manhã? 5, 5 e meia. Aí curtimos o dia inteiro na praia. Sol. Muita... Mano, muito sol. E a previsão tava falando que ia chover. É mano. E aqui é Ubatuba. O pessoal fala que é Uba Chuva. Uba Chuva né. Tá ligado. Isso no primeiro dia. No segundo dia. Mesma coisa. Só que no primeiro dia ainda deu uma chuvinha a tarde né. Deu. Deu uma chuviscada. Eu não vi. Mas disseram pra mim que choveu. Choveu é. Agora nós... Vai subir lá pra cima? Já curti uma piscininha? Ó. Já curti uma piscininha. Já curti praia. Já curti uma piscina. E agora... Agora nós vai caçar um rango. Tipo carnizinha. Tem as duas picanhas lá né. Então nós vamos lá. As duas picanhas. Os contra filés. Aqueles argentinos joga. Acabou? Acho que temos um pedaço ainda. Tem ainda? A gente vai fazer uns churras. Tem o Angus também aí. O Angus acabou também? Tem ainda. Tem ainda. Tem ainda. Então demorou. Continuou galera. Isso começou. É isso aí galera. Tá, mas tá falando isso aí. Mas... O que que nós veio lá? Ah, você veio com a Hand Rover hoje? Eu não tenho. Tem Vox? Só veio fazer água. Só um salvinho. Bora lá e vai lá. Grava aqui ó. Aqui ó. Não está. Esquece meu. Tem que puxar aqui no negócio. Tem que virar dos árabes. Tem que virar dos árabes dos unidos. Ó, se você não trouxe a burca né mano. Falando isso. Tem que saber falar. É doido aqui ó. O que é que é terrinho? Terrinho é onde a gente está. O Zé. Ah, mas tem que... A vó doi. É mesmo. Tem que apertar no chino lá em frente. Nossa. E aí apajardo. É que tá aí. Na verdade tá ali. Olha isso. Imagina isso. Não mais que queda né. Não vai embora. Não é que fica bem. Tem que me levantar. Não, mas aí é desculpa. Tem aqui... Tem que... Estourar. 10 negros, 10 marmanjos, 10 pessoas, 10 mulheres também Esse aí é family friend É isso Liga o som, cadê a caixa? E aí rapaziada, já tá indo embora? Marcha Marcha Uma lasanha, outra lasanha 2.0 de lasanha e 2.5 de lasanha Lasanha francesa e lasanha alemã Ó, tá bom Como é da hora eu querendo dormir galera, ó Olha a música, a ruptura Galera, vou dormir aqui um pouquinho, o Jean vai mostrar pra você lá fora, a galera lá Só um salvinho aí, ó Só um salvinho Opa, salve Tchau Isso aí já era Cadana na louça aí, Paulinho Cadana na louça aí, Paulinho Cadana na louça, Leon? Cadana na Maria Falou Agora chegou a hora de Dois hambúrgueres, alface, queijo molho, especial cebola pix De um pão com gergelim Tentã Big Mac Ó, ele vai comer primeiro aí no bagulho aí Maczinho É que eu queria Fiquei preparado, né mano Pode soltar Não, mano, mas você tá sempre preparado Nasceu preparado O que que você precisa? Mano, só preciso agora pegar aquela pila ali Opa, não tem pila Pra comer o Mac Ou seja, tá fechado Cara Se liga que a tropa do robô chegou É a tropa do robô É a tropa do robô Chegou o Tropical Flores Quando chega no Brazinhos, cara Olha o Tropical Flores Não é, mano? É É isso aí, galera Melhoramento Melhoramento Tropical Flores Vai, Tânia É a tropa do robô É a tropa do Hum, que delícia Ó, que delícia Meu Deus E a cara de felicidade dela Que vai te ver o lanchão agora Ó, Gris A cara de felicidade dela Que vai te ver o lanchão A Wesley já mandou pra dentro o lanchão, filho Agora sou eu Olha a minha cara de felicidade Sem Mac Agora minha cara de felicidade Meu Deus Amo muito tudo isso É nóis Ó Galera, rapidão aqui, ó Frigan... Friganismo Friganismo Eu dormindo é mais engraçado, eu acho, né? Ó, porque você dorme de peito Ouvi, dorme de peito Ouvi, dorme de peito mesmo Não é, cara Sabe o que que é? Se eu estiver dormindo em casa, eu durmo bonitinho, sério Eu durmo de ladinho assim, ó Parecendo um... Pandinha Meu Deus Meu Deus Vista bem Se engoliu algo mais, vocês vão? Não, não Olha, mano, Big Mac mais bonito que eu já vi, cara Vou ver Cadê o Duco? Não é normal Não é normal? Viu Nossa, ela dormindo se apresentar um vulcão no espírito Então, já Tô dormindo de peito Tô dormindo de peito Será que tem o vídeo aí nesse aí, né? Tem, tem Olha o vídeo O vídeo, eu durmo Música Você tava invocando alguém É, e hoje eu tava dormindo desse jeito, assim, ó Atenção, pessoas que forem dormir comigo Não se assustem, eu sou um cara legal Olha a cara de felicidade do meu parceiro aqui, ó Vai lançar logo dois lanchão, ó Esquece, amor Esquece O Big Mac é muito bom Galera, não deu pra eu filmar, mas o Gia tá tocando pombo ali, mano É Miss, olha o que ela faz com a caixa do Big Mac Não foi Vai ser a capa do vídeo, né? Hahahaha Zoando É... Então, galera Vai, nós dois Vai, tá bom Só dá nós procurando a notinha aqui pra pegar mais refri Refri Também tá dando lixo A dela tava, tipo, parecendo essa caixa aqui Dá uma esticada nela assim, vai lá pegar mais foto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, galera Pegamos um pequeno trânsito Olha os três indo lá na frente, ó Não sei se dá pra ver Eles foram a pé Olha lá, quatro Gia também Foram a pé Porque tá sendo mais rápido do que o trânsito Vocês vão comprar um negócio ali, nós vamos embora Eee, vou te falar, viu Praia é muito bom, mas tem dessas Mano, ô Pardal, declaração sobre o final de semana, mano Sexta, sábado e domingo E hoje, segunda Final de semana foi top, mano, olha aqui Insano, né? Declaração, meninas Insano, hein, ó Tô até ficando cansada Fiz deiro mil grau Tô filmando nosso pé Filhando? Não, tá pegando, tá pegando É, mano Cansarei Galera, da hora Ó, se mijar vai aparecer, hein Trânsitozinho básico, pá Galera, completou É, quanto tempo completou? Duas órgãos, né? Tá no trânsito aqui Pra andar, tipo, cinco quilômetros Tânia Fala aí, mano Aí nós falamos, ó Vão desligar o carro Mano, o carro não queria pegar, velho O carro não queria pegar, mano Imagina se a ambulância tá atrás Olha, mostra, dá pra mostrar o vídeo Olha lá, ó Empurrando, galera Me deixa o vídeo aí Vai, vem Pega, tá furado Olha lá, caralho Tu vê que morreu de novo Você é louco Mano, ó A gente vai mostrando Deus o livro guarda Não vai mostrar mais porra nenhuma Mas é isso aí, galera Tá sendo sensacional É nóis 1h31 da 1h30 da manhã Continuamos na saga ainda Na saga ainda Na saga de chegar em casa, cara Falta tipo 60 quilômetros ainda E 18 de terra Tamo aqui todo mundo destruído Pardal já atropelou 3 lombadas A gente quase quebrou a cabeça do carro já Tanta lombada O rolê aí foi insano E pegamos muito trânsito Ah, detalhe O carro não pode desligar, mano Pra subir a serra Nós subimos a 10km por hora E eu subi com Porque eu fiquei com muito medo De eu deixar desligar o carro E a gente não conseguir ir embora a tempo Aqui pelo menos a gente tá mais próximo de casa Ó, Feio, tem que entrar aqui Pera aí É lá na frente, ó Estamos aqui em Paraisópolis agora Jardim Angeli, ó Tapevi, Paraisópolis Ali, ó Consolação Kifei, ó Ah, não, Consolação Kifei? Ou não é nada Eu acho que não é nada Não, pode ir, sim Pode ir, pode ir É sim Olha lá Consolation Não deixa morrer o carro não, caralho Deixa morrer o carro não, mano Olha lá, Paraisópolis Ele vai até tossir, né? Ele tá pegando Apesar de deixar morrer aqui, né? Isso não é isso, né? Ah, então ele vai dar um pedro aqui Vire à direita Tá louco? Tchau, tchau